Olá pessoal, eu estou de volta aqui em Miami e como eu falei para vocês, eu recebi o resultado desse primeiro nível do W7 e eu passei, fui muito bem e queria mostrar para vocês. Eu acho importante, essa interação, eu acho importante vocês saberem que eu estou sempre buscando novos conhecimentos, estudando, para poder levar para vocês a melhor forma não só de passar o conhecimento dos vinhos, mas as novidades que nós temos no mercado em relação a vinhos, a parte de vinificação, toda essa parte que chega num nível um pouquinho mais alto, nos cursos mais elevados que eu faço. Então, eu recebi aqui, vocês podem ver, eu passei aqui, fui super bem e no nível 1 a gente recebe um PIN, vou mostrar para vocês aqui como é que é. E esse é o PIN que a gente recebe do nível 1. Bom, eu estou de volta aqui em Miami e agora estou começando o nível 2. As aulas começaram ontem, eu vou colocar algumas fotos para vocês no meu blog, para vocês irem me acompanhando e tudo. E vou começar também a falar, fazer umas descrições de algumas aulas, como elas são feitas, os conteúdos. E assim vocês podem acompanhar, a gente pode interagir. E fica sempre a dica, estudem, procurem novos conhecimentos, degustem os vinhos que vocês puderem degustar. Isso é muito importante. E eu estou sempre à disposição de vocês. no meu blog, vinhoperfeito.com, no YouTube e no Instagram também, vocês podem me seguir. Eu estou sempre colocando fotos de vinhos, degustações, os eventos que eu participo. No Instagram é vinho__perfeito. Tá? Um grande abraço e saúde a todos. Um pouquinho de água.